Bom, obrigado mais uma vez, Rackner, por você estar aqui, Vanessa, por você estar aqui. Reitero o agradecimento e o reconhecimento à Rádio Web, que abre esse espaço, não só para a gente, mas para qualquer um, qualquer uma, na nossa casa, na nossa instituição, que queira vir aqui, veicular os seus estudos, projetos, pesquisas, que é o que para a gente está aqui hoje. Agradeço mais uma vez, empenhadamente, nas pessoas de Eliezer e Alana, que estão à frente disso tudo aqui. Muito bem, por que a gente está aqui hoje? Eu disse a vocês que eu tenho projetos para utilizar esse espaço, equipamento, academicamente falando, e um desses projetos é respeito a chamar alunos para que divulguem o que é que estão estudando, quer seja projeto vinculado à ambiência de ensino, quer seja projeto que se ancore mais numa perspectiva de extensão, pesquisa, o que for, desde que esteja, obviamente, vinculado a um estudo que a gente realiza aqui dentro. Então, vocês dois vieram abrir, inicialmente, essas conversas, que eu espero, sinceramente, manter com outros alunos, alunas, porque vocês estão fazendo projeto, trabalho de pesquisa comigo. Rodrigo, me reapresentando mais uma vez, eu sou o Rodrigo Rosal, eu sou professor da área de fundamentos, política e gestão, que é a área 1, vinculado ao DED, e estou aqui relativamente recente, nesse é o meu primeiro semestre presencial, faz oito meses, nove meses de casa, e vocês me deram a grata surpresa e honra, eu posso dizer assim também, de encontrar pessoas vibrantes, competentes, interessadas, estudiosas, e que se inclinam efetivamente, e que se lançam, obviamente, de maneira consciente, aos projetos que a gente oferta, propõe. Então, inicialmente, eu quero registrar isso, né, eu sou grato por encontrar estudantes engajados, principalmente quando nem sempre tem uma bolsa, para que possa manutenir, sustenir, enfim, dar um apoio, para que vocês possam desenvolver efetivamente aqui, esses estudos. Então, fiquem à vontade, qualquer um dos dois, né, Vanessa ou Ag, quem quiser iniciar falando qual é o seu curso, há quanto tempo está aqui de casa, qual é o projeto que está vinculado comigo, o que é que estuda. É com vocês. Boa tarde, senhor, boa tarde, Vanessa, boa tarde a todo mundo que está vendo. Meu nome é Adriano Hackney, eu sou estudante de computação, licenciatura. Estou fazendo com o professor Projeto Bia, que foca nos fundamentos da educação, espiritualidade, na obra de Ferdinand. Bom, acho que é isso. Meu nome é Vanessa, né, boa tarde. Eu sou aluna de letras portuguesa e espanhol e também já sou formada em pedagogia. E não estou atalada a nenhuma bolsa específica, apenas faço de forma voluntária o projeto com o professor, que é a mesma linha de pesquisa que o Hackney está fazendo. Muito bem. E só para que o público que nos escuta e ou que nos assiste entenda um pouco melhor. Então, o contato com vocês dois se deu inicialmente por dentro da sala de aula. Vocês foram meus alunos em componentes curriculares anteriores do semestre que finalizou em junho. Então, Vanessa como aluna do curso de letras espanhol, estudando a par de legislação e política educacional comigo. E Hackney, como disse, aluno do primeiro período do curso de licenciatura, computação, estudando a par de fundamentos filosóficos, históricos e tal. Em determinado momento dos componentes curriculares, eu fiz uma apresentação para as turmas de algo que eu estudo para além do que aquilo que a gente vislumbra dentro da nossa aula. Como se eu retirasse, fizesse um recorte de um aspecto relevantíssimo para mim, que para mim é muito caro estudar a respeito disso e apresentasse para a turma dizendo quem é que está afim, quem é que se irmana, quem é que se lança nesse percurso querendo aprofundar um item especificamente. Então, o nosso projeto trata da relação, da interseção entre educação e espiritualidade. Em uma pegada, em um viés, sob um prisma filosófico, eminentemente filosófico. Então, uma vez apresentado isso para as turmas, vocês foram alguns dos alunos que manifestaram simpatia sobre esse tema. Então, no caso de Hackney, especificamente, depois você pode falar mais disso, mas para quem nos escuta, você foi selecionado para o projeto BIA, que é uma bolsa de incentivo acadêmica que é ofertada em comunhão pelo UFRPE e pela FACEP, que selecionam aqueles alunos semestralmente que foram mais bem classificados no SISU. Então, você foi um dos alunos que eu chamei, contatei, você quis e você recebe uma bolsa específica para isso. Vanessa foi voluntária na expectativa de uma possível bolsa de iniciação científica pela FACEP também, que não veio, no meu olhar, o argumento que deram não foi satisfatório para nos convencer que o projeto não tivesse qualificação suficiente para ir à frente e isso, inclusive, se mostra no gás que você teve de continuar. Por isso que há pouco eu disse e reforço, nem sempre os projetos vêm com o prêmio de uma bolsa, mas que se resiste que, academicamente falando, tem o mesmo peso. Curricularmente falando, tem o mesmo peso. Então, você estaria vinculado no que seria um projeto voluntário. E agora, para a minha segunda surpresa com Vanessa, especificamente, eu estava abrindo, nesse mês agora, recém-fim do agosto, espaço para a seleção de alunos que quisessem trabalhar comigo em sala de aula. Monitoria, especificamente, que é um programa interno que a UFRPE tem. Tem muitos alunos que ainda não sabem, é bom se informarem sobre isso, que é extraordinário para ambas as partes, professor, para o aluno que faz, para a turma também, que vê essa relação fluir em aula. Então, Vanessa topou fazer monitoria voluntária, porque aí nesse inteiro ela já sabia que não ia ter bolsa, mas acredito eu que é, porque se identifica, além de visualizar que é algo interessante para ela, academicamente falando, na sua vida interna aqui, e o reflexo disso lá fora também, mas teve raça, disposição e pôde efetivamente fazer parte disso. Então, agradeço mais uma vez de público aqui, Vanessa. Mas queria ouvir agora, esclarecendo então um pouco, onde é que vocês dois estão vinculados, formalmente aqui, e o projeto da gente fala sobre formação humana e espiritualidade. Nisso vocês dois estão estudando a mesma coisa. Então, o título do nosso estudo, da nossa pesquisa, se debruça, se volta, é sobre essa questão de formação humana e espiritualidade. Formação humana é compreendida de uma maneira mais abrangente, mais ampla, e espiritualidade, estudar a partir da ótica proposta por Ferdinand Ró. Um professor da UFPE, aposentado, e que trabalha nessa área há muito tempo. Consolidou-se não só na nossa região, mas nacionalmente, como uma pessoa séria, cujo resultado da sua pesquisa pode ser visualizado nos seus livros. um dos quais está sendo objeto sistemático do nosso estudo e da nossa análise. Então, Vanessa, iniciando contigo assim, o que é que esse estudo de formação humana e espiritualidade, né, pressupostos filosóficos para se estudar a espiritualidade como uma categoria de análise desse fenômeno educativo, como é que isso impacta em sua vida acadêmica e fora dos muros também? Qual o sentido que você vê estudar isso? Bom, o primeiro sentido é da minha formação própria, né, porque eu acho que acredito que inicia comigo. A minha formação e a minha percepção dessa espiritualidade dentro do contexto educacional. Eu sou uma pessoa que já há alguns anos estou estudando e pesquisando sobre educação, trabalhando na área já, né, acompanho uma criança autista, e eu acredito que trabalhar a espiritualidade nessa questão filosófica, ela auxilia na minha formação enquanto pessoa e enquanto formador, porque formadora, né, que é a futura formadora de crianças e adolescentes. E contigo, Wagner, como é que isso impacta? Como é que você vê? Como é que você foi se envolvendo com isso? Qual foi a tua primeira impressão quando você leu sobre esse projeto? Fala aí, um pouco. Bom, é que o senhor teve um começo um pouco mais árduo comigo, né, que passou aquele artigo enorme. Aí, de primeiro momento, você se assusta, assim, porque tem coisas que você tem que ler cinco, seis vezes e ainda assim não entende. Mas, a partir do momento que você vai estudando mais espiritualidade, mais você fica curioso e menos sabe sobre do que se trata. Eu percebi isso. Porque quando você acha que finalmente está entendendo, vem outra coisa que já fica totalmente mais abrangente, assim. Mas, em questão de educação, eu acredito que na minha área, por mais que eu não siga licenciatura... Eu faço licenciatura em computação, mas por mais que eu opte por não ser professor, porque dá pra fazer... Trabalhar com as duas áreas, Eu acho que é importante as cadeiras de humanas, porque, por exemplo, se eu chegar em um escalão em uma determinada empresa, eu acredito que o meu curso de licenciatura tem mais capacidade de ensinar um estagiário, por exemplo, do que uma pessoa que só é formada em ciência da computação. E quanto à espiritualidade em si, eu acredito que ela leva a luz como pessoa. Porque, como já a primeira página do livro diz, muita gente se confunde espiritualidade já pondo pro lado da religião, mas não tem nada a ver. É uma coisa que diz algo mais sobre você, sobre conhecer a si próprio, meditação, etc. Muito bem. É interessante você especificar isso, porque, realmente, como a gente não está estudando de maneira solta, a gente está fazendo um estudo sistematizado, regular, e a gente está se vinculando, inicialmente, a fazer uma análise, obviamente, respeitosa, cuidadosa, mas, igualmente, crítica, que é a raiz do nosso estudo, sobre um pensador que, apesar de não ser daqui, ele mora aqui há 36 anos, Brasil, Ferdinand Ross, só para contestuar rapidissimamente, ele vem de fora, da Europa, alemão, ele chega no nosso país, aproximadamente, 1986, 87, vincula-se ao FPE, a nossa instituição, qual é a irmã aqui, ao CE, o Centro Equivalente, Educação, e, desde sempre, vinculado à área de fundamentos, sempre com a perspectiva mais filosófica. A formação dele, escolar, deu-se toda fora do nosso país, alemã, e os autores com quem ele trava diálogo para construir a reflexão sobre educação e espiritualidade, contribuições para uma visão multifocal, não fechando o ser humano em um só viés, ele construísse a partir de autores que vêm da sua própria cultura, ou cultura vizinhas a ele. Mas Ferdinand escreve em português, fala em português, então é um livro completamente acessível para as pessoas do nosso país e da área de ensino como um todo. Então vocês já especificaram um pouco, pelo menos, como é que essa, porque essa pesquisa faz sentido para todos vocês, para os dois. E Hackney agora trouxe um dado relevante, que é, não é que a espiritualidade não tem a ver com religião, ela pode ter a ver, mas no contexto em que a gente está estudando, com a proposta que Ferdinand faz, com a preocupação em fazer um tratamento filosófico com autores específicos, para vincular a relevância, o impacto, a ressonância, a reverberação da categoria espiritualidade na formação humana, é porque ele se dá conta, e eu concordo com ele já nisso também, e vocês sabem que sim, embora vocês possam tirar, obviamente, suas próprias conclusões, porque vocês são pesquisadores, pesquisador e pesquisador autônomo. Eu apenas estou coadjuvando, ajudando vocês, mas antecipando já algumas coisas, que pelo menos até hoje se fazem convicções em mim, é que realmente há um trato superficial, por dentro da academia como um todo, nas ambiências da área de filosofia, da educação, quando se fala de espiritualidade. É como se fosse um assunto, isso tem também explicações históricas, a gente não vai entrar nisso aqui hoje especificamente, mas é como se as instituições, de uma maneira geral, não aceitassem essa etiqueta de um estudo da espiritualidade, se não pelo viés da religiosidade. Então, por exemplo, se essa pesquisa estivesse ambientada em um curso de graduação de pós em ciências da religião, talvez fizesse mais sentido, que existem cursos seríssimos, que tratam esse assunto, a partir de vários matizes, mas, ao meu sentir, é totalmente justificado, considerando um olhar plural, a respeito do ser humano, como tudo, não esgotando a gente em um único ponto, em um único traço, em um único viés, que a questão da espiritualidade seja discutida. Para não cairmos em truísmos, obviedades, e para não ter um viés proselitista, de querer arrebanhar ninguém para essa convicção, ou para aquela, é por isso que a gente se apoia, se ancora, usa como superdâneo o pensamento de um autor, que é um filósofo, educador, que ainda está vivo entre nós, e que teve uma história, formando educadores. E eu deixo o meu registro de agradecimento, e de reconhecimento a esse autor, e a essa pessoa extraordinária, que Ferdinand é. E apesar de reconhecê-lo como tal, também nós ficamos muito à vontade para fazer críticas à sua própria obra. E, dentro do possível, como ele ainda está vivo, vamos dizer assim, vez por outra, se for o caso, aperreá-lo, tirando dúvida a respeito de algum conceito, de alguma ideia, que para a gente não tenha ficado clara. Pessoal, enquanto educadora, especificamente, você já é formado, é pedagoga, de formação, e você disse que trabalha acompanhando uma criança autista em uma escola privada, particular. Começar a estudar essa questão da espiritualidade vinculada a essa área educacional, você acredita que, de alguma maneira, já melhorou a forma como você aborda, como você abraça, como você acolhe sua própria prática com essa criança nessa escola, ou você ainda não refletiu sobre isso, Vanessa? É uma curiosidade minha. Sim, não só na minha prática, mas eu acredito que na minha vivência, no geral. É claro que dentro da sala de aula, a gente percebe, eu percebo isso mais cragamente, porque eu estou fazendo um trabalho que envolve a formação de outra pessoa, mas também na minha vida, assim, eu acho que a minha formação, a minha percepção, e a minha reflexão sobre a minha formação mesmo, toda a minha história, eu acredito que eu passei a refletir um pouco mais sobre como os princípios que a gente está estudando, as reflexões, elas podem se impactar numa evolução, no crescimento, tanto profissional como pessoal. E aí, eu acredito que eu já estou refletindo e pondo em prática algumas coisas que eu acho relevantes, né? Eu acredito que essa questão da espiritualidade, como o senhor falou, é sempre muito atrelada à religiosidade. Porém, eu acredito que seja muito pela questão das pessoas não conseguirem separar a sua religião daquilo que realmente é a formação humana, a formação integral, que Ferdinand, ele traz muito, ele se enfatiza muito no seu livro. Então, eu acho que essa espiritualidade, ela tem que ser refletida no contexto educacional como um ponto de partida para que a gente compreenda o ser humano de forma integral. Então, eu tenho buscado perceber e tenho buscado, assim, levar para a minha prática e levar para o meu trabalho com essa criança que possui TEA, uma prática que forme ela não só para, não só de forma superficial, mas de forma integral, percebendo que é um pouco mais difícil, né? É um processo um pouco mais lento, mas possível. Muito bem. Rackney, você, acredito que nesse momento, talvez você não esteja exercendo a função em uma escola, etc., desse tipo, mas você, diante de si mesmo e diante dos seus colegas dentro do curso, você, diante dos mestres e das mestres com quem você troca ideias na formação aqui dentro, da Ruralinda, como a gente chama aqui, né? Você acredita que esses estudos de alguma forma já impactaram você intelectualmente falando, emocionalmente falando, enfim, ou não, você ainda não voltou o seu olhar para si mesmo para ver se esses estudos que já lá se vão há alguns meses que a gente está fazendo isso, desde maio aproximadamente, então, pelo menos, quatro meses de estudo a gente já tem aí. Você já faz essa reflexão? Você vê onde é que isso se reflete em alguma prática sua dentro de sala de aula ou não? Enfim. Eu acredito que sim, não em sala de aula, porque como o senhor falou, ainda não exerço, mas em quesito de tentar conhecer melhor a mim mesmo, sim, com certeza, porque uma coisa que é muito pregada é você tentar ouvir todo mundo, mesmo que você discorde de tal ideia, conhecer um pouco mais, você discordar de outra, mas também conhecer, e assim você vai formando o que a gente fala que é a fé filosófica, que é a sua própria opinião pessoal de acordo com suas leituras, suas experiências, suas crenças, etc. Quanto a ainda mais pessoal, eu também acredito que sim, eu percebi que estou até dando conselho melhor, e quanto a educação também, porque eu percebo que principalmente no meu curso, que é um curso de exatas, cadeiras como que envolvem a educação, psicologia, etc., elas são de certa forma menosprezadas, até pela metodologia do professor ser um pouco mais diferenciada, tem pessoas que levam ela como mais coisa de brincadeira, acaba até trabalho em grupo sobrando para uma pessoa só, como já aconteceu, e é basicamente isso, mudam muito a forma que eu penso, como eu enxergo, e como eu lido com as coisas também. Muito bem, avançando um pouquinho sobre o conteúdo que a gente estuda, óbvio, isso aqui não é um curso, um seminário, uma videoaula, é divulgar o que é que os estudantes de diferentes cursos estão realizando aqui, para além do estudo regular, curricular que vocês têm que ver. Então, os dois estão em projetos, programas distintos, né, Vanessa, com monitoria comigo, vai poder ver isso a partir de uma outra ótica de fundamentos em sala de aula, mas no PIVIC, no voluntariado de iniciação científica, ela já faz, e você, pelo BIA. Independente do nome do projeto a que se vinculam, o objetivo final é o mesmo, quer dizer, aprimorar a formação humana de todos vocês e de qualquer um que se envolva nisso, inclusive a minha também, e a formação acadêmica, né, de nós todos. E para que o ouvinte e a ouvinte fiquem um pouquinho curiosa e curioso, querendo saber como é, algumas ideias que circulam nos nossos estudos, quando a gente tem se reunido sistematicamente, via de regra, uma vez por semana, presencialmente falando. Então, por exemplo, Ferdinand trabalha o aspecto do ser humano considerado não apenas numa visão corpórea, emocionada, ele fala em multidimensionalidade, como o próprio nome já diz, então nós, enquanto seres inteiros, íntegros, plenos, nós não podemos descartar esse viés também. E aí ele diz, e esse viés da espiritualidade, ele estaria localizado no que ele chama de transcendência, que para quem nos escuta não é uma coisa fora da gente. Então, repito, é multidimensional o ser humano. Então, nós, enquanto sujeitos históricos, sociais, culturais, etc, também temos na visão de alguns autores e Ferdinand é um deles e eu me alinho a isso, não sei se vocês se alinharão após concluir esse estudo, temos esse viés, temos esse aspecto, temos esse traço que ele chama e que vários autores chamam também a dimensão espiritual e ele coloca ela justamente no que chama a posição transcendente. No estudo que a gente está agora, o que ele tenta caracterizar como a dimensão espiritual, ele coloca princípios que são muito caros, são muito queridos, são muito próprios da filosofia. Na história da filosofia ou das filosofias, se a gente quiser falar assim como um todo, tem categorias que se repetem. Então, Ferdinand é falar de liberdade, que é uma das coisas que a gente está estudando agora. Ferdinand vai falar de sujeito, Ferdinand vai falar de linguagem e obviamente para cada uma dessas categorias, para cada um desses étnicos, ele vai se vincular a determinados teórios que na visão dele abordam de maneira mais apropriada o que ele está querendo falar. Ráquina, você falou da fé filosófica, que foi um pretexto que eu lhe dei, um texto prévio para que você pudesse antes de receber o livro propriamente de Ferdinand estudar isso um pouco. Então, a noção de que só tem sentido a gente falar sobre essa questão da espiritualidade só faz sentido quando a gente se envolve com ela. Ferdinand fala um pouco disso. Eu queria iniciar contigo se isso ficou claro para você a respeito do texto, como é que você conseguiria passar isso de maneira ainda que rápida para quem nos escuta, como é que tipo de comprometimento existencial e filosófico existe para que a gente possa falar com razoável propriedade a respeito disso, espiritualidade e formação humana. E aí? Bom, vamos lá. É porque ele tem a... traz a tese de que existem cinco dimensões. Quatro delas são imanentes que seriam ligadas ao corpo físico, que poderia ser a biológica, que a gente não consegue perceber bem. Por mais que ela exista, como a circulação do sangue, o trabalho do intestino, coisas assim. Teria o corporal, que seria os cinco sentidos, tato, olfato, etc. Teria o sentimental, que seriam as nossas emoções, a raiva, a felicidade. O mental, que seria a criação de ideias, forma de pensar. E, finalmente, a dimensão espiritual, que já seria algo mais transcendental. O que eu percebo é que a dimensão espiritual, o que ele fala muito é que a maioria das pessoas vivem uma vida sem nem sequer saber que essa dimensão espiritual existe. Então, para que você tenha acesso a ela, primeiro, você tem que conhecer as outras. Por mais que tenha uma hierarquia, ele diz que tem que balancear todas para que você, sim, consiga chegar no nível espiritual. quando se chega, eu já não sei. Perfeito. Mas, ao menos você saber ou ter uma noção de que ela existe, já é um bom primeiro passo. Bem, Vanessa, você, como é que percebe isso? O que é que, olha, lembrando um pouco do texto de Ferdinand, o que é que vem a tua mente com essa reflexão que eu fiz para a Hackney agora, entregando para ti? Como é que você consegue sistematizar? Eu consigo perceber que, assim, essa formação integral do ser humano, ela precisa de um equilíbrio. Precisa, como ele falou, conhecer primeiramente, porque a gente não tem como a gente acessar algo sem a gente conhecer, sem a gente refletir sobre. E daí, você buscar compreender como poder equilibrar isso para que se encontre um sentido, um sentido que Ferdinand ele traz, que é o sentido que a gente busca sempre, é o sentido da vida, é o sentido que nos traz equilíbrio e felicidade. Eu acredito que essas cinco dimensões, elas têm esse objetivo, é trazer um equilíbrio para que a gente possa compreender como todas elas vão encaminhar para encontrar um sentido da vida. Muito bem. Tem mais alguma coisa que vocês, como estudantes de universidade pública, licenciatura, ou seja, formantes para serem educadores, educadoras, inicialmente, pessoas envolvidas com esse projeto educacional, tem mais alguma coisa que vocês julguem relevante para aqueles e aquelas que nos escutam a respeito desse tema que vocês queiram dizer ou não? Estão satisfeitos com suas falas? Eu acredito que é muito importante você buscar esse conceito, principalmente de espiritualidade, porque é quase como se fosse uma terapia que você faz consigo mesmo. Você se conhece melhor, você fica mais aberto a ideias, fica até com mais gosto de aprender, mais serem de conhecimento. Eu acredito que é recomendável que todas as pessoas estudassem espiritualidade. E você, Vanessa? Eu já parto mais para o lado educacional, como eu já sou pedagoga, sou professora, eu acredito que esse é um tema que deveria ser estudado por todos os professores, porque a gente lida com pessoas, a gente forma pessoas e a gente precisa compreender essa formação dentro de todos os contextos. A gente não pode negar nenhum deles e a espiritualidade está em cruza. Então, eu acredito que é fundamental que nós, enquanto profissionais da educação, a gente busque compreender essa espiritualidade dentro de uma visão filosófica, dentro de uma visão em que trabalhe para que a gente alcance a meta da educação. Muito bem. Muito obrigado a vocês dois. Até uma próxima, pessoal. Até mais. Até mais.